Fala pessoal, tudo certinho? Espero que sim. São de paz, o resto corre atrás, né? Aonde a notícia acontece, seu parceiro de sempre, Fabiano Cavalari aparece. Agradecendo sempre a Santíssima Trindade, Nossa Senhora Junto, e vocês estão conosco até então. Passou a primeira vez, conhece o canal, por favor conheça, arrumando aqui o material. Agradecendo sempre a Santíssima Trindade, Nossa Senhora Junto. E a vocês que chegaram, que passaram, que trouxeram mais inscritos, e um eterno muito obrigado, que ficaram também, né? Sem a participação de vocês é impossível. E aos novos inscritos também. Bom, seguinte, de UOL Notícias, socorrista, é para analisar mesmo, viu? Do SAMU, pega coronavírus, cinco dias após tomar a segunda dose da vacina. Imagem que deve ter sido printada, colocada no status, pelo Alexandre Souza, no WhatsApp. Deve ter sido postada, é isso. Nesta quarta-feira, 3 de março de 2021, não tem a hora da postagem. Como eu disse antes, porque o meu celular, que é onde eu gravo aqui os vídeos, na medida do possível, tem pouco espaço. Então vem muita coisa, ele trava o WhatsApp, e aí eu preciso ver as mensagens, complica. Então, às vezes a gente paga algumas coisas, então fica sem, às vezes, poder registrar a hora. Porém, deve ter sido de manhã ou à tarde. Ontem, hoje é quinta-feira, nesta última quarta-feira, dia 3 de março de 2021. E aí, o que vocês acham sobre isso? Funciona? Estou alertando vocês há muito tempo, depois não vai falar que ninguém avisou. E mais do que eu, médicos pelo Brasil e pelo mundo, sem julgar ninguém. Então, tudo isso acontece, né? No Cavalari aparece. Talvez a última de hoje. Chique na bota. Uou! E aí, o que você acha 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 que Obrigado.